Vai no gol! Vai no gol! Vai! Vai no gol! Eu sei que não sabe de mim e não posso mentir o que dizem na rua sobre mim E não te vou negar, estamos claros e já E não te vou negar, estamos claros e já E não te vou negar, estamos claros e já E não te vou negar, estamos claros e já